Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do Ecos Amazô da Natura. Esse perfume, gente, é um clássico na perfumaria nacional e da Natura. Ele já tá em seu terceiro nome, praticamente, porque quando ele foi lançado mesmo, ele veio como Ecos Cheiro de Moça Bonita. Eu lembro até dos três desenhos que tinham, assim, na caixa, sabe? Eu falava que era minha sogra e minhas duas cunhadas, porque aparecia muito as três, assim. E depois ele mudou pra Ecos Moça. E eu lembro que minha mãe usava o Ecos Cheiro de Moça Bonita, que vinha na garrafinha, assim, e eu cheguei a ter o hidratante. Então, assim, o hidratante eu usei, usei, usei. E acabei enjoando um pouco, sabe? Quando acabou, falei, ah, beleza, usei aquele de 400ml. Em meados de 2018, se vocês puxarem vídeos antigos meus, forem lá em coleção de hidratante 2018, talvez vocês encontrem ainda eu falando do hidratante dele. Então, a Natura sempre trazia mais ou menos uma vez por ano e tudo mais, mas eu não tinha muito interesse, assim, em comprar por conta de, enfim, ter bastante fragrâncias e tudo mais. Só que agora a Natura trocou mais uma vez o nome de Ecos Moça. Ele passa a ser Ecos Amazô. Então, tem aqui na caixinha, ó, Ecos Amazô. Já, já a gente vai falar sobre a embalagem, a apresentação. E beleza, tipo, fiquei curiosa pra ver se tava mesmo pra fragrância, apesar de eu não ter todos os itens antigos aqui na mão pra comparar. Na verdade, não tenho nenhum, tenho só a minha memória olfativa. E eu vou contar com ela. Mas aí vocês começaram a me pedir bastante pra eu trazer resenha do Ecos Amazô, principalmente pra falar se teve diferença. Então, como eu comentei, eu vou falar em relação à minha memória olfativa, o que eu lembro da fragrância, tá certo? Eu vou falar sobre notas, combinações, desempenho na minha pele. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá certo? Vim até com roupa aqui, ó, já no estilo meio rosinha, assim, meio floral, que é o estilo dele. Gente, rapidinho aqui, ó, essa make eu fiz usando a palheta da Avon de chocolate e eu gravei vídeo tutorial dela. Então, fiquem de olho aqui no canal. Não sei qual vídeo desses vai sair primeiro. Tô usando também, eu tenho que falar no começo, porque se eu deixar pro final eu esqueço, tá? Tô usando o novo delineador da Nina Secrets, o cristal, e tô usando nos lábios o lápis pra olhos e boca da Avon de chocolate, que é o chocolate ao leite, tá bom? Então, recado os dados aí. Vamos lá, gente. Vamos começar pela apresentação. O Ecos Moça vem nessa caixa... O Ecos Amazô, desculpa, vem nessa caixa bem firminha aqui de papelão. É... Tem aqui um desenho bem bonito, que é da artista... Quer ver? Onde que eu li? Eu acho que é da artista... Peraí que eu tinha anotado essa informação, ó. A ilustração é pela artista Winnie Tapajosa, uma ilustração bem bonita aqui. Aqui do lado diz que é um floral leve com uma bolinha preenchida, tá certo? E realmente é bota leve nisso. Menina, que floral leve! É um floral bem princesa e tal, mas é bem leve. E daí algumas pessoas me perguntaram por que que a Natura mudou o nome. Eu não sei dizer a vocês, a gente não recebeu nenhuma informação oficial em relação ao motivo da troca do nome. Eu só fiquei pensando assim, sei lá, tipo, a maioria das colônias de Ecos, elas levam o nome da própria fruta. Então tem Ecos castanha, maracujá, açaí, estouraque, andiroba, tucumã, tô olhando os meus ali. Buriti, wish pink, eu acho que é... Não sei o que é o wish pink. E o Ecos moça, ele ficava meio aleatório, né? Então eu não sei se de repente foi pra deixar ele característico da linha Ecos e colocou o Ecos amazô. Mas eu confesso que eu acho que assim, sentindo a fragrância, vendo a corzinha dele, ele ainda combina muito com o nome Ecos moça. Mas enfim, a Natura trocou o nome aí. E é importante que a gente que é revendedor também, comunique isso, avise os clientes, porque nem todo mundo tá sabendo que trocou. E às vezes a pessoa vai achar que o Ecos moça saiu de linha pra sempre e nunca mais voltou, mas ele só trocou de nome, tá? Mas vamos lá. O frasco dele tem 150ml, aqui na caixinha vem escrito, ó. 150ml é um frasco de vidro, é uma colônia, né? Ele é chamado aqui, cadê? Desodorante colônia feminino, então é uma colônia. O líquido dele é um rosadinho, bem transparente. Gente, quase camuflou aqui na minha parede, né? É um floral princesa, gente. É um floral bem rosado, floral princesa. Já já vou aplicar. Vem aí no mesmo frasco, vem com válvula, né? Spray. Bem gostoso de... Assim, o spray dele é bem à vontade mesmo. Certo? E vamos lá. Vou aplicar aqui, vou falando pra vocês o que eu sinto, quais são as notas que tem nele. Tô com meu print pronto. Eu gosto muito de pegar as notas lá do Fragrantica, tá? Eu acho que eu entendo melhor, porque vem com desenhinho. E às vezes dá diferença as notas que eu pego no Fragrantica, às vezes dá diferença das notas do site da Natura. Mas vamos lá. Vou aplicar aqui com vocês. Nossa, apliquei muito, não sei por quê. Vamos lá. Gente, já sobe aqui um cheiro talcado de flores rosas. É um cheiro de boneca. Se fosse pra eu traduzir essa fragrância, eu falaria... Hum, bem na minha língua. Eu falaria assim, é um cheirinho de boneca. Uma fragrância muito romântica, muito feminina, cheirinho de boneca. Um floral levemente talcadinho, assim, mas muito leve. Falando em notas. Notas de topo, ele tem aqui na saída. Pêssego, peônia e notas verdes. Não sinto muito, gente. Talvez a peônia... Assim, eu tô vendo a foto da peônia. Eu não sei o cheiro da peônia, mas eu tô vendo a foto dela, que é uma flor rosa. Então, talvez seja o cheiro da peônia. Apesar que eu acabei de comprar na Febo a colônia de peônia. E eu não sinto. Não é a mesma peônia que eu sinto ali no febo, não. Deixa eu só pegar pra vocês entenderem. Pera aí. Tá aqui pertinho mesmo. Ui. Pronto. Ó. Eu comprei aqui o kit do febo peônia. Vou até... Eu fiquei curiosa, pensei nisso agora. Não é a mesma peônia. Não. Aqui é uma peônia, é um cheiro floral bem adulto. E a saída da flor que eu sinto aqui, não é que os amazô, é uma flor muito mais delicada. Mais adolescente, talvez, sabe? Meio boneca mesmo, meio... Não vou dizer infantil, mas lembra um pouco o cheiro de boneca. Então, acho que não é o cheiro da peônia, não. Não sinto pêssego. E notas verdes, também não sinto. É uma fragrância leve, é uma fragrância com cheiro de banho tomado. Mas verde, verde eu também não sinto. Tá, gente? Lembrando, muito importante pra quem é novo aqui. Eu não sou especialista em perfumaria, eu não tenho informação. A minha resenha é mais como é a linguagem natural aqui do que eu sei, tá? Então, não esperem uma resenha técnica, porque eu não tenho informação técnica em perfumaria. Combinado? Notas de coração tem framboesa. Também não sinto, assim, eu sinto um floral frutado, mas muito mais floral. Tem notas florais, tem rosa, então sinto bastante a rosa, rosa mesmo. E notas de base, ele tem almíscar, sandlu e baunilha. Não sinto nota madeirada nele. Deixa eu pegar ele aqui na minha mão. Não sinto nota madeirada, tá? Eu sinto, assim, muito uma saída floral, com cheiro de boneca, levemente talcado e docinho. Então, a baunilha eu sinto aqui, mas não chega a ser aquele perfume que você fala assim, nossa, que perfume super doce, invernal, muito adocicado. Não, gente. É um docinho confortável, bem gostoso. Ai, gente, muito bom, muito bom. Eu devia ter comprado antes, pra falar a verdade pra vocês, que é uma fragrância que me agradou bastante. Vou seguindo aqui pela minha colinha, pra ver se faltou alguma coisa. Coloquei aqui saída bem floral princesa. Não sinto pêssego nem as notas verdes. Sinto o conforto das notas frutadas. E um perfume limpo, um perfume, assim, bem dia a dia, que eu acho que dá pra você usar aí, pra você trabalhar. Se você é mais sensível à fragrância, acho que vale a pena você conhecer, porque é uma fragrância bem confortável e bem fácil de agradar, assim, sabe? É bem confortável, não sei. Não tem nenhuma nota que me incomode. Ela sai, assim, e depois vai acalmando. É como se fosse uma fragrância bem linear na minha pele. Eu não sinto, assim, nossa, na hora que sai, sai de um jeito e depois se transforma, não. É uma fragrância bem linear. O que você sentiu no comecinho, provavelmente vai ser a fragrância que você vai continuar sentindo. Em relação à minha memória olfativa do que eu tenho, assim, do Eco Moça, ou do Eco Cheiro de Moça Bonita. Pra mim tá bem parecido, gente. Bem parecido mesmo. O hidratante do Eco Cheiro de Moça, que eu usava, ele não se parecia tanto com a Colônia, na minha pele. Ele não ficava tão floralzinho, assim, ele ficava um hidratante mais cremoso e isso me incomodava um pouco. Eu gosto mais do cheiro da Colônia em si. Então, eu não tenho aqui o hidratante pra comparar pra vocês. Mas em relação à águazinha, né, que era numa garrafinha redondinha que minha mãe tinha, acho, sim, que tá bem parecido. Mas é claro que se eu tivesse a fragrância lado a lado aqui, seria melhor pra eu falar pra vocês, né. Em relação ao desempenho, gente, ele é bem levinho. Por isso que eu falei, a família olfativa tá escrito floral leve, né, aqui na caixinha. Floral leve, realmente é muito leve. É uma fragrância bem levinha, com desempenho bem baixo. Eu já tô com ele aberto faz mais de uma semana. Tô usando aí por vários dias pra trazer resenha. E não foi um perfume que encorpou, então não sei se vai encorpar. E linha Ecos comigo, gente, é R$8,80. Tem fragrância que fixa muito desde a primeira borrifada, como, por exemplo, Ecos Buriti. E tem fragrâncias que são mais levinhas, tá certo? Acho que vai depender de pele pra pele mesmo. E resumindo, coloquei projeção de meia hora. Que eu fico sentindo até mesmo aqui pra resenha. Durante esse tempo que eu tô falando, eu já não tô sentindo mais tanto ela. E eu passei umas quatro borrifadas aqui, não, umas três, quatro. Projeção eu coloquei três horas, bem levinho, tá? Mesmo aplicando mais, eu acho que ela tem um desempenho bem leve. Combinações, gente. Uma combinação que eu fiz foi com hidratante toda noite. Chá de camomila e lavanda da Natura. Ficou bem gostoso, deu certo essa combinação. Uma outra combinação que você pode fazer, por exemplo, Ai, Tamires, eu quero potencializar mais a fragrância floral. Esse floral meio atalcadinho aí. Você pode usar com leite e hidratante do Essencial Exclusivo Floral da Natura. Lembrando que agora ele passou a ser vendido separadamente no site da Natura, porque ele veio num kit, então vocês conseguem comprar separado, tá? Mas é por tempo limitado, porque provavelmente ele não vai ficar fixo lá no site. Mas aqui sentindo, eu acho que super os dois vão se combinar, porque aqui eu sinto... Ai, foi no meu nariz. Eu sinto o cheiro do perfume, do Essencial Exclusivo Floral, só que aqui é mais assabonetado. Falei talcado, né? Mas fica mais assabonetado. Então, acho que eles vão se combinar. E o hidratante, né? O leite hidratante, ele fixa bastante. Então, de repente, ele deu um gáizinho, ele deu uma força pra que o cheiro do Ecos amazou, sobressaia e dure um pouquinho mais, tá? E uma outra combinação que eu pensei aqui na hora da resenha, né? Antes de eu gravar mesmo, eu falei assim, Nossa, vai dar super certo, porque esses dois têm cheiro de boneca. Que é o hidratante iluminador da Mahogany Naked Cake. Esse aqui é da coleção chique e fã da Mahogany, tá? Ele tem brilhinhos prateados, é a coisa mais linda. Então, acho que eles também vão dar super certo, porque aqui é um cheiro floral bem atalcado e muito cheirinho de boneca, tá? Muito mesmo. Nossa, até mais cheirinho de boneca do que o próprio Ecos amazou. Então, tenho certeza que os dois vão se combinar e também tem aquela coisa, né? As cores já se combinaram, acho que já tem tudo pra dar certo, tá bom? Sobre valores, gente, ó. Tô gravando esse vídeo, hoje é dia 16 de maio. Deixa eu conferir. Isso mesmo, ó. 16 de maio de 2024. Então, eu vou passar pra vocês os valores que eu conferi hoje. Eu não sei quando é que eu vou postar, de fato, essa resenha. Mas vamos lá. Valores para hoje. Pra você comprar o Ecos amazou lá no meu espaço digital. Vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem já tá cadastrado no aplicativo ou no site, né? Já está alugado. Vocês podem procurar ali, né? No Buscar Consultor. Por Tamires Camargo ou Tamires Amaral. Daí vai aparecer minha fotinha, tá certo? Então, o meu cupom, ele só funciona no meu espaço digital. Se tiver dando algum erro, me manda uma mensagem lá no meu Instagram. Que é arroba Tamires Underline Cosméticos. Que eu te passo os cupons atuais. Ou te ajudo se tiver dando erro, tá? Então, vamos lá. A colônia, no meu espaço digital, usando os meus cupons TAMAIO7, ou TAMAIO8, ou TAMAIO9, quando eu criar. A colônia vai sair de R$110,90 por R$65,36. Um valor bem legal. E é um frescor de 150ml. Ou então, um kit com a colônia, mais o hidratante, mais sacola de presente. Com o meu cupom, vai sair por R$110,42. Pra quem quer já comprar aí e fazer a combinação, né? Eu trouxe aqui três combinações diferentes. Mas quem preferir o hidratante, consegue comprar tanto no kit, quanto a vulsa, tá bom? Mas eu gostei bastante. É uma fragrância que eu recomendo você usar aí pra trabalhar, ou pra ficar em casa. Você vai visitar alguém que não curte muito fragrância, mas você não quer deixar de perfumada, você pode passar. Dependendo da atividade física que você for fazer, vamos supor, eu passo o perfume agora. Mas até chegar no local da minha atividade física, o perfume já deu uma baixada. Então, por mais que ele seja um floral, ele vai chegar bem mais levinho. Então, talvez não te incomode. Mas é uma fragrância bem dia a dia, tá? Não usaria numa ocasião, assim, mais chique, ou que eu precise ficar perfumada por muito tempo, porque talvez ele me abandone ali no meio do caminho. Mas é um perfume bem gostoso, um floral princesa atalcado com cheirinho de boneca, que eu acho que vai agradar desde mulheres adultas, né? Pessoas adultas até também adolescentes. De repente, criança, mas aí vai de cada pai, de cada mãe, se vai aplicar perfume, tá? Mas criança, assim, não criança muito nova, tá? Mas é criança que, de repente, gosta aí desse cheirinho de boneca, tá bom? Me conta aqui se vocês já experimentaram o Ecos Amazon, se você tinha a versão anterior. E comenta aqui se você achou que mudou ou não, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.